Eita, Lu, Law MTV 2011 está de volta diretamente da Praia do Leme, Rio de Janeiro. Não, esse aqui é o seu quinto Law, então. É, me dá. E pra você, as músicas funcionam do mesmo jeito? Com violão, guitarra elétrica? Como é que aqui atrás, tô vendo a bateria, tá pequenininha? Como que faz? Tem que fazer algum arranjo especial? Tem uma certa facilidade, porque o instrumento que eu toco e sobre o qual todos os arranjos são montados é o violão. Porque ele se adequa perfeitamente a esse tipo de formato, a essa relação. Mas, no entanto, eu tenho que mudar tudo aqui atrás, porque a gente tem uma banda de rock and roll, né? Guitarra, que passa a tocar violão, contrabaixo elétrico, que passa a ser baixolão. Então, a bateria, que tem bom e agora tem que ficar com essa coisa vassourinha. O Alex, que fica ali tocando nó. E qual que vai ser a próxima música, então? Ah. É, Mantra. Uma música minha de Arnaldo Antenas. A música minha de Arnaldo Antenas. A música minha de Arnaldo Antenas. Não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração aguardará. Quando estiver com tudo, lancetim veludo, espada e escudo, sua consciência adora. A música minha de Arnaldo Antenas. A música minha de Arnaldo Antenas. Arnaldo Antenas. Quando não se tem mais nada, não se perde nada, escudo ou espada. Pode ser o que se for Ai, meu Deus, livrai-nos do temor Quando se acabou com tudo Espada e escudo Forma e conteúdo Já então agora dá Parada Amor Dará e receberá Do ar com o ar Do grande tromadário Amor dará e receberá A luz de zão O camelo do medário Amor dará e receberá Mostra o nosso mundo Amor dará e receberá Amor dará e receberá Amor dará e receberá Adeus 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 Até eu estou Até eu estou Até eu estou Aré Cristo Aré E me conta uma coisa, Anando Vai rolar videoclipe do bailão Ou você vai tirar do DVD Ou é uma coisa que você curte fazer Ou já passou da época Não, não Para mim nunca houve essa época Eu não gosto de fazer videoclipe Eu gosto do cinema Eu gosto da linguagem É uma parte importante e tal E que de certa forma passou um pouco da época Porque ninguém mais tem esse barato todo Então o próximo videoclipe vai sair daqui do Luau Se Deus quiser A gente pode fazer agora Vamos fazer um agora então Vamos de música? Ah, o videoclipe é uma música Os dois Ah, tá I can't see clearly now The rain is gone I can't see all obstáculos Flumeu She do She do With a guitar Clouds I had no blind It's gonna be a ride Bright Bright It's a shining day It's gonna be a ride Bright Bright It's a shining day I think I can't make it now I think I can't make it now The pain is gone All of the bad feelings have disappeared Look at that rock around you Alex It's impressive Bright And beautiful Isn't it? Oh, Jesus Bright It's a shining day Olha que coisa mais linda e cheia de graça Make all the world There's nothing in the blue skies Nothing in the blue sky Ah, 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 ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?